Oi crianças, tudo bom com vocês? Começamos mais um Connect Kids. Vamos agora falar com o Papai do Céu, vamos se conectar com Deus e vamos começar mais um louvor para o Papai do Céu. Tá ok? Fecha o olhinho e vamos se concentrar em Deus. Senhor Jesus, muito obrigado por esta oportunidade, por eu estar aqui mais um dia contigo e poder ouvir da sua palavra. Que o Senhor limpe o meu coração, lave todos os meus pecadinhos e que o Senhor possa me renovar dia após dia. Essa é minha oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar crianças. Como está o seu coração? Será que é um coração feliz, alegre, branquinho e em paz? Ou será que está um coração sujinho e triste? Vamos para a história de hoje? Nós estamos aprendendo sobre Gênesis, a criação. O nosso Senhor Deus criou todas as coisas e E Ele criou também o homem e a mulher. Ele nos criou a sua imagem e semelhança. E Ele nos colocou lá no meio do Jardim. Colocou ali Adão e Eva. E Deus deu algumas ordens para eles. Eles deveriam cuidar da natureza, dos animais, plantar, alimentar os bichinhos. Adão deveria dar nome para todos os animais. Mas Deus disse uma ordem. Apenas a árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, essa vocês não devem comer. Mas do restante, eles tinham todas as árvores frutíferas para se alimentarem e nutrirem o seu corpo. Mas a história caminhava muito bem. Corria tudo como Deus havia planejado. Quando de repente, uma serpente entrou na história e Adão e Eva foram separados de Deus por causa do pecado. A serpente induziu que eles comessem do fruto daquela árvore, aquela mesmo que Deus havia ordenado que eles não deveriam comer. Eles aceitaram aquela ideia da serpente, comeram do fruto proibido e a partir daí, o pecado entrou na geração, na geração, no ser humano. Era para ser uma linda história. O Senhor Deus Todo-Poderoso colocou ali Adão e Eva, homem e mulher, para viverem felizes para sempre, num belo jardim. Mas o pecado entrou e destruiu o projeto original de Deus. Homem e mulher desobedeceram a Deus, comeram daquele fruto e as suas sementes, os seus filhos e as suas próximas gerações, os seus netos, todos, todos passaram a nascer frutos do pecado. O pecado é muito ruim. O pecado mancha o coração do homem. O pecado deixa o coração sujo, triste, com cara de mal. Mas Deus sempre tem uma solução para o pecado. Para que o nosso coração fique limpo, em paz, branquinho e leve. O Senhor Deus mandou uma grande e maravilhosa solução para o ser humano. E você sabe qual é? Depois de muitos e muitos anos, veio Jesus para novamente ligar, ligar o homem a Deus. O homem que havia se separado de Deus, que estava distante da presença do Senhor Todo-Poderoso. Esse homem, que hoje sou eu e é você, criança. Nós temos a oportunidade de nos aproximarmos de novo de Deus, de termos um relacionamento, sermos amigos de Deus, quando recebemos e cremos em Jesus, como nosso Senhor e Salvador. Ele é a solução para o pecado da humanidade. Ele nos religou de novo. É isso mesmo. E eu tenho certeza que você já recebeu Jesus no seu coração e você já está novamente ligado com Deus. Se você ainda não tem certeza disso, nós vamos orar agora. E você vai confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E a partir daí, pode ter a certeza que o pecado já não faz mais parte do seu coração, do seu coração, da sua vida e você é de novo amigo de Deus. Vamos orar? Repita assim comigo. Senhor Jesus, por favor, entre no meu coração, entre na minha vida, me perdoe pelo meu pecado, me perdoe por ser pecador, me ajude a andar todos os dias da minha vida, de acordo com a sua vontade e nos teus caminhos. Eu te entrego o meu coração, faz em mim o teu querer. Amém! Amém, crianças! O pecado já não faz mais parte de você. Você é uma nova criatura, um novo ser e o seu coração está branquinho. Vamos decorar o versículo de hoje? Está lá em Gênesis, no capítulo 3, no verso 3. É um versículo muito sério, não é mesmo? Está lá em Gênesis 3, no capítulo 3. Leia de novo toda essa história, leia todo o capítulo 3, medite sobre essa história durante a semana, faça suas anotações e escreva também. O que é que deixa o seu coraçãozinho escuro? Escreva, se você já sabe escrever, o que deixa o seu coraçãozinho sujo? Quais os pecados que deixam o coração de Deus triste? E o que você pode fazer para que o seu coraçãozinho fique branquinho, puro e limpo? Faça suas anotações, ore, peça ao Senhor para direcionar a sua semana. E não se esqueça de contar tudo para a gente, combinado? Mande fotos no nosso grupo dos pais e compartilhe conosco as suas experiências. Deus abençoe vocês e até a próxima semana! Tchau, tchau!